Olá, aluno, aluna! Meu nome é Alisson, sou professor aqui da Sala do Saber e eu vou estar apresentando pra vocês a plataforma que vocês vão ter acesso agora, tá? Beleza? Vamos lá, então? Vou apresentar pra vocês. Então, pra começar, o que nós precisamos? Primeiramente, você deve observar que você deve entrar nesse link aqui, ó, saladosaber.com.br barra activate, né, que tá aqui, então. Beleza? Então, A-C-T-I-V-A-T-E. Aqui, colocou, entrou, aí vai estar aparecendo essa página aqui. Aqui nessa página, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar o código que foi encaminhado pra vocês, tá bom? Então, você vai pegar o código. Esse código, é extremamente importante você saber que esse código, ele é somente pra uma pessoa e não tem como usar mais de uma vez. Então, quando for utilizar o código, tem que estar já preparado pra ir até o final do seu cadastro, beleza? Então, vamos lá. Pegou lá esse código, esse código vai ter mais ou menos essa cara, ó. Vou colocar aqui pra vocês. Então, vocês viram aí que é um monte de letra, né? Cada um tem um, tá? Não dá pra usar novamente. Então, eu vou clicar aqui no ativar. Então, agora que você clicou ali em ativar, você vai cair aqui nessa página. Aqui você vai colocar a sua turma, tá? Então, aluno, preste bem atenção, tá? A turma que você deve colocar é exatamente como você está na sua escola. Então, é da turma A, B, C, D, E, é turma matutino, manhã, como o que está na sua escola representado. Então, por quê? Pra que todos vocês utilizem da mesma maneira, para que o professor perceba depois que você fez as atividades, você assistiu a videoaula. Então, é extremamente importante, senão ele vai achar que você não fez, tá bom? Então, colocou aqui, vamos supor que seja da turma A. Aí, que ano que você é? Nono ano, beleza? Aí, agora eu vou preencher aqui a outra parte. O nome completo, aí vocês vão preencher o e-mail, vai confirmar o e-mail. O DDD, lembrando que não começa com zero, só são apenas dois números, o telefone, o CPF, o RG, a data de nascimento, a senha, aí você vai confirmar a senha aqui, o sexo, CEP, número, complemento, endereço, bairro, cidade, e o estado, extremamente importante também. Aqui são os termos de uso, que vocês conseguem ler clicando aqui, e aqui você, depois de ler o termo de uso, você vai aqui no Li e Concordo, para enviar. E aí foi criado o seu cadastro, beleza? Então, aluno, é extremamente importante você preencher todos esses dados, todos esses dados com bastante atenção, beleza? Bom, agora que você entrou ali, terminou de preencher seu cadastro, aí você vai estar nessa tela. Nessa tela aqui, você vai ter que escolher qual o seu curso principal. No seu caso, é o Ensino Fundamental 2, então você vai entrar aqui, clicar aqui, e vai escolher aqui, Ensino Fundamental 2, salvar, beleza? Agora um campo também obrigatório, é escolher o apelido. Então aqui embaixo, você tem que preencher, ver se está tudo correto. Está tudo correto? Beleza. Coloca um apelido para você. Eu vou colocar o apelido, sala, com dois L, certo? Então eu vou colocar aqui, esse aqui é o meu apelido. Aí eu vou enviar. Por quê? Vai vir uns detalhezinhos depois, importantes para vocês, tá bom? Então coloque dessa maneira. Então salvar. Beleza. Agora o perfil foi criado, então está feito com sucesso, tudo montado já certinho. Agora como que eu faço? Eu vou entrar agora no curso. Eu clico aqui nos meus cursos, e já vou entrar direto aqui então, nas disciplinas que eu tenho liberado para mim. No caso aqui, então eu tenho, no caso da Matemática do Ensino Fundamental, eu tenho todo o conteúdo geral de Matemática, então você tem todos os assuntos. O que nós fizemos? Colocamos todos os assuntos, desde o sexto ano, até o nono ano aqui dentro, para que você consiga estudar, porque às vezes o conteúdo que você está vendo no seu colégio é diferente, tá? Mas já vou mostrar para vocês um pouquinho mais a fundo ali. Aqui eu tenho a língua portuguesa, a parte gramática, eu tenho interpretação de texto, tá? Quando você clica aqui em interpretação de texto, você tem mais de 100 aulas de interpretação de texto, e elas têm aproximadamente 18 minutos. Então como vocês podem reparar, tem ali, tiras e tirinhas, charge, então exercícios, inferir, justificar, então tem várias coisas aqui dentro, de acordo com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular do Brasil, beleza? Então esses detalhes que vocês estão vendo aqui, vocês têm aqui também a produção de texto, tá? Que é para o aluno praticar lá também a redação, os textos também, beleza? Tá, aqui está dentro do conteúdo geral, aí você tem o conteúdo do oitavo ano, e você tem o conteúdo do nono ano. Quando eu clico aqui em oitavo ano, né? Aí vocês vão ter lá o conteúdo do oitavo ano, para você poder recuperar aquele conteúdo que você não aprendeu tão bem o ano passado. Aqui você tem toda a matemática, a língua portuguesa e produção de texto, e interpretação só está no geral, tudo bem? Aqui eu tenho o nono ano, tá? Então, todo o conteúdo que vocês devem aprender nesse ano agora, tá bom? De acordo com a BNCC. Então você vai olhar aqui, tem aqui também a língua portuguesa, literatura, dependendo do material que você está utilizando, tá? E produção de texto. Lembrando que a parte de interpretação de texto está onde? Aqui no geral. Então você agora pode aqui, voltando agora para o nono ano, né? Que é o ano que você está. O que você pode fazer? É o seguinte. Então vamos supor que você tenha um determinado conteúdo que foi selecionado para a escola, para que você estude. Você pode escrever aqui o nome da aula, que você tem que assistir, certo? Que foi selecionado para você. Ou então você pode procurar também aqui. Colocou lá no conteúdo do nono ano e vai procurando. Aí o que nós temos aqui? Vamos dar um exemplo aqui. Equação polonimial de segundo grau. Vou pegar essa parte 2 aqui, certo? Quando eu clico aqui, eu tenho lá a videoaula para estar assistindo. Eu coloquei a videoaula. O que acontece? A videoaula, estou assistindo aqui ela normal, beleza? Eu posso aumentar a velocidade que eu vou assistir essa videoaula. Então eu posso aumentar ela. Posso colocar 50% mais rápido, dobro, e posso colocar metade da velocidade também. Como vocês estão percebendo, vou colocar aumentando a tela aqui, eu tenho também o texto, eu posso colocar também de que maneira? Com close caption, igual vocês estão vendo aí, ou posso tirar, para dar acessibilidade para os alunos, tá? Aí eu posso aumentar a velocidade novamente. Aí eu vou colocar aqui com 50% mais rápido. Vou diminuir a velocidade, para voltar ao normal. E agora eu vou diminuir a tela. Diminuir a tela, beleza? Outra coisa que eu posso fazer também, é a qualidade da imagem. Eu posso diminuir, dependendo da internet que eu estou utilizando. Certo. Agora eu vou pausar aqui o vídeo. Vamos supor que eu terminei essa videoaula, que tem aproximadamente 18 minutos. Terminou de assistir o vídeo? Aí tem uns 5 exercícios para o aluno fazer, para ver como ele está nessa disciplina. Então, vamos supor, é que essa aqui eu já fiz, essa, eu acabei fazendo isso aqui antes um pouquinho. Vou escolher uma outra aqui, só para mostrar para vocês. Peguei e cliquei nessa outra aula. Aí, por exemplo, vamos supor que eu já assisti essa videoaula, aí eu vou fazer o exercício. Aí quando eu estou fazendo aqui o exercício, por exemplo, tentei lá, li o exercício, fiz a questão, li o exercício, fiz a questão. Aí eu posso usar a dica ou não, mas agora vem uma coisa importante, é o seguinte, é importante que você faça o exercício sem utilizar a dica. Por quê? Você ganha mais pontos, porque a plataforma está gamificada. Então, se fizer sem utilizar a dica, vai ganhar mais pontos. Utilizando a dica, vai ganhar pontos também se acertar, mas só que menos. Então, por exemplo, estou usando a dica aqui agora, aí eu vou fechar, aí eu vou colocar lá a resposta. Então, vamos supor, estou fazendo essa, essa, essa. Então, eu consegui fazer aqui as questões, beleza? Eu consigo saber quanto que eu acertei e quanto que errou. Das cinco questões, eu errei todas, então 0% de aproveitamento. E eu fiz em quanto tempo? Então, tudo isso aqui é registrado. Eu tenho tempo, eu tenho quantos acertou, quantos errou, tá certo? Isso aqui tudo é encaminhado para o professor, para ele saber se os alunos estão fazendo as atividades ou não. Tudo bem? Então, aluno, preste atenção com relação a isso, importante isso para vocês. Então, terminou de assistir a videoaula? Cinco exercícios para você ver. Bom, mas e se você errou? O que você tem também? Você pode ver a resolução em vídeo. Então, por exemplo, errei essa, como que eu faço? Posso clicar aqui e assisto, no caso, a resolução aqui também, que também está lá com legenda para que você consiga, dependendo da sua necessidade, você consiga utilizar também. Beleza? Então, terminou de assistir essa videoaula, você pode fazer isso com todos os outros. Então, lembrando a vocês que tem dicas e a resolução em vídeo também. Certo? Aí, eu vou fechar aqui. Outro lugar que eu poderia escolher também para a vez aí é aqui do lado. Aqui do lado também eu posso clicar aqui e ir direto para o exercício. Certo? Então, eu posso fazer a mesma coisa quando eu clico ali. Aqui eu vou fechar. Então, quando eu clico aqui do ladinho, eu vou para lá. Aqui eu faço para marcação, para ver que eu assisti aquela videoaula. Então, para o aluno saber não ficar perdido o que ele já assistiu ou o professor saber o que já passou para a turma, então, ele pode ir marcando aqui conforme ele vai assistindo. Então, vamos supor, eu marquei mais uma, marquei outra, aí eu vou voltar lá para aquela outra tela. Quando eu volto para a outra tela, vocês vão observar que agora eu tenho já duas aulas feitas de um total de 83 aulas. Então, eu já fiz isso aqui de aulas. Aqui eu tenho língua portuguesa, literatura, produção de texto, pode ser feito dessa maneira. Outra coisa interessante também, que você pode acessar, que vai lembrar um pouco o site antigo, é o quê? É a parte das videoaulas. Quando eu clico ali em videoaulas, pelo ícone, nós temos aqui o seguinte. Eu tenho aqui a parte do ensino fundamental 2, onde eu posso clicar aqui e vai abrir algo muito parecido com o que era antes. Então, por exemplo, eu tenho aqui a parte geral, onde nós temos aqui a matemática, gramática, interpretação e produção de texto. Quando eu clico aqui em interpretação de texto, vão ter lá aquelas 100 aulas. Então, aqui estão todos os assuntos. Aí eu vou voltar. Eu tenho aqui embaixo também o conteúdo do oitavo ano. Então, matemática, língua portuguesa e produção de textos. Então, por exemplo, quando eu clico aqui em produção de texto, tem lá as aulas. Eu posso clicar aqui, por exemplo, cartas. Eu vou aqui e assisto a videoaula da professora. Tem aproximadamente 18 minutos também essa aula. Terminou de assistir? Beleza. Aí você pode voltar lá novamente e fazer daí o conteúdo que você tem que fazer. Então, aí do nono ano está um pouquinho mais para baixo. Beleza? Então, vocês podem utilizar esse conteúdo. Ah, e lembrando a vocês uma coisa importante. Vamos supor que eu estou assistindo essa aula aqui de gramática, que eu achei bastante importante. Vamos supor essa, a número 8, que foi selecionada para você. Você pode salvar essa aula também. Então, você clica aqui, você salva essa aula para você estar olhando depois. Agora vai vir uma novidade aqui que vai ter também aqui um negócio que é para vocês desafiarem os amigos de vocês, mas isso vai vir em breve, vocês vão ter acesso a isso. Tá bom? Beleza? E as novidades vão estar encaminhando para vocês. Beleza? Então é isso. Dê uma olhada com calma. Professores, está indo para vocês também uma listagem PDF de todas as aulas que tem dentro da plataforma. Todos os assuntos. Beleza? Então tá bom. Pessoal, vamos lá, todo mundo junto, alunos, professores, coordenador das CREAS. É o momento de nós nos unirmos para procurarmos fazer o melhor, para tentar amenizar um pouco de tudo isso que está acontecendo. Valeu? Estamos juntos. Um grande abraço para vocês. Bom estudo. Fique com Deus. Um beijão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.